Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna, muito bom dia pra você que tá assistindo esse vídeo aí, espero que esteja tudo bem com você e com os seus familiares, e nesse vídeo eu vou trazer aqui, eu coloquei no título do vídeo aqui, duas notícias, uma boa e uma ruim, mas na realidade tem mais notícias boas, tem mais notícias ruins, assim, tem mais de uma notícia boa e mais de uma notícia ruim pro esporte, pra gente atualizar vocês de todas essas informações dos próximos jogos do esporte, inclusive, né, e tem um problema também, que é esse que me tira um pouquinho o sono na escalação do esporte, eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo, vou deixar você atualizado de todas as informações, eu só quero pedir pra você uma coisa, se você não é inscrito aqui, descreve, ativa o sininho, deixa o teu like, porque, ó, tô vendo aqui no YouTube, ele me mostra aqui, que a maioria das pessoas que assistem esse vídeo aqui não são inscritos no canal, cara, ou seja, você que tá vendo esse vídeo aí, possivelmente não é inscrito no canal, então, pô, dá essa moral pra gente, é só clicar no botão de se inscrever, pra você não vai mudar absolutamente nada, mas pra mim ajuda demais a apoiar o meu trabalho, a continuar trazendo conteúdo, informação pra vocês aqui no canal, então se você puder, cara, só clica no botão de se inscrever, já, se você gostar do vídeo, você dá o like, mas se você se inscrever, já me ajuda demais, tá? E se você quer fazer as tuas apostas esportivas, finalmente a data FIFA acabou, né, você pode fazer as tuas apostas na PixBet, que é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil, tem as melhores cotações, o saque mais rápido do mercado, lá você tem o campo interativo, que vai te ajudar a ser mais assertivo, cara, se você quer realmente fazer a tua fezinha, o lugar certo é a PixBet, tem vôlei, tem basquete, tem handball, tem e-games, né, tem tudo pra você fazer ali, é esporte, tudo pra você fazer as tuas apostas, então o link tá na descrição, você clica, meu conselho, conhece a plataforma, clica, vê como é que funciona tudo direitinho, aí você faz o teu cadastro, lembrando, você tem que ser maior de 18 anos, coloca dezão, dez reais que tá sobrando pra você e você faz as tuas apostas, tá bom? Aproveita, faz logo o teu cadastro na PixBet. Bora lá, meu querido, sem perder muito tempo, primeiro a gente precisa falar aqui das notícias ruins, né, do esporte aqui, que pra gente deixar as boas pro final, que o final, as notícias boas sempre nos dão um alento. A primeira que tira o meu sono, cara, é que o Rafael Thierry ainda não treinou essa semana, pelas informações que a gente recebeu, o Rafael Thierry, ele continua sendo observado, né, pelo Departamento Médico do Esporte, analisando se o Rafael Thierry pode melhorar. Infelizmente, a gente não tem aquele boletim que era pra ser feito, né, diariamente, o esporte deveria diariamente informar pra gente, Rafael Thierry continua em tratamento, Rafael Thierry não tá treinando, então a gente tem que captar informações de fontes e acaba que às vezes a fonte tem um delay. O cara viu o negócio de manhã, passa pra gente a informação, a gente só consegue pegar a informação no final da tarde, eu passo no outro dia, aí no final da tarde o cara já treinou, né, mas nesse momento a informação que eu recebi é que o Rafael Thierry ainda não treinou essa semana e segue sendo dúvida pro jogo contra o ABC. Lembrando que possivelmente, né, a gente também não tem a informação de quando, ah, eu acho que eu até tenho a informação de quando o esporte viaja, o esporte viaja a quinta-feira. Então, assim, o esporte ele viaja a quinta-feira, se o Rafael Thierry não treinar hoje e não treinar amanhã de manhã, já tá obrigatoriamente ali fora do jogo contra o ABC. que, por sinal, é uma notícia ruim também. Por quê? Porque, cara, vamos lá, eu abri a classificação aqui pra não falar bobagem. Nesse momento, o ABC, ele é o lanterna da Série B. O ABC, ele tem apenas duas vitórias em 27 partidas, cara, é uma campanha bizarra. Só pra você ter uma noção, ele tem duas vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Ou seja, o ABC que eu achava que, inclusive, o ABC ia brigar pelo acesso, porque veio iniciando o ano muito bem, sendo o melhor ataque do Brasil ao lado do esporte, mas deu uma queda gigantesca e tá acabando, infelizmente, o time do Nordeste voltando pra terceira divisão. Mas o perigo mora exatamente aqui, cara, porque o esporte, ele tem essa mania de ressuscitar a lanterna, de ressuscitar times que estão no G4. Vem fazendo partidas ruins contra times que estão mal com a Tombense. O esporte não conseguiu vencer a Tombense. Então, assim, é bem complicado, né? É uma notícia ruim, sim, porque quanto pior a fase do adversário, eu acho que maior é o medo do torcedor do esporte, mas, cara, precisa vencer. E tem uma rodada, o esporte, ele tem aí um, e aí já entrando nas notícias boas, ele tem tudo pra pontuar aí, nos próximos três jogos, nove pontos, né? Porque, ó, vai pegar o ABC, que é a lanterna, só venceu duas partidas, empatou 10 e perdeu 15, como a gente falou agora. Depois, pega o Londrina, que também, se a gente for analisar aqui, o Londrina é o vice-lanterna, ou seja, o esporte pega o lanterna, depois pega em casa o vice-lanterna, e logo em seguida, na outra rodada já, o esporte pega o Havaí também, que não tá bem, tá próximo do G4. Então, se você pegar, desse momento, do 15º ao 20º, o esporte pega esses três adversários. Pega o ABC, depois ele vai pegar, como eu falei aqui, a Londrina, e logo em seguida pega o Havaí. Três adversários ali, cara, que dá pro esporte somar nove pontos. Claro, ele vai fazer as partidas ali, uma em casa, não acho que com o Londrina é fora, deixa eu até confirmar aqui pra não falar bobagem, vendo aqui, isso mesmo, né? Ele vai pegar o ABC fora, depois ele pega o Londrina em casa, e depois o esporte ele acaba pegando o Havaí fora. Então, dois jogos fora e um em casa. Porém, são três adversários que estão brigando contra o rebaixamento. Então, realmente é uma boa notícia pro esporte. Agora, tem que ter emocional, né? Principalmente o Anderson Moreira, tem que ter emocional, os jogadores também, tem que parar de falar mais, falar pouco e fazer mais, né? Esse negócio de mandar a torcida, quem não quer criticar, não vai pro jogo, aí mesmo. Aí você tem que procurar um lugar que você seja unânime, né? E no futebol isso não existe. A não ser que você vá jogar, com todo respeito, no Red Bull Bragantino, você vai jogar num time que não tenha torcida. Aí tudo bem, aí você vai ali, faz o teu, ninguém vai reclamar e a tua vida vai seguir normalmente, né? Boas notícias pro esporte, pra essa partida. O esporte tem a confirmação do Diego Souza, o Diego Souza, ele confirmou que o cronograma é pro Diego Souza jogar contra o ABC. Então, a não ser que aconteça algo diferente do Diego Souza, vai pra essa partida, vai jogar essa partida. Também tem a volta de jogadores que estavam suspensos e eu quero destacar aqui alguns jogadores importantes aqui. O primeiro é o Sabino, né? Que também tava, inclusive, do lado do Wagner Love, lá pra mim, o Sabino vacilou, né? E o Ronaldo Henrique, né? Que o Ronaldo Henrique também, por mais que o Felipe tenha feito uma boa partida, né? E o Fabinho também, mas eu acho que o Ronaldo é titular, tá? Olha quem tá falando isso, eu que critiquei tanto o Ronaldo, mas eu acho que o Ronaldo é titular. O Felipe fez uma boa partida. E o Fabinho, voltando de lesão, também fez uma boa partida, né? Mas a gente não pode julgar pela temporada inteira. A temporada do Ronaldo, pra mim, é boa, tá? Agora vamos ver. Talvez ele coloque novamente a dupla Ronaldo e Fabinho, ou coloque ali... Eu acho que era interessante o Ronaldo e o Fabinho, tá? Por mais que eu ache que o Matheus, o Fábio Matheus, ele não pode tá fora desse time, né? Mas, se a gente for pegar momento, de fato, a gente colocaria ali o Ronaldo e o Fabinho. Acho que essa dupla aí poderia ajudar o esporte. Aí você tem ali o Fábio Matheus e tem o Felipe. Dois volantes ali que tão num momento bom também. O Fábio Matheus faz uma grande temporada pra mim. E o Felipe fez um bom jogo na última partida. Então, são jogadores que podem ajudar o esporte, né? Então, tem a volta desses três jogadores aqui, né? Tem o Diego Souza, que volta pra jogar no esporte. O Sabino e o Ronaldo, que voltam também de suspensão. Tem outros jogadores que voltam também, mas é claro, eu quis destacar aqui esses jogadores aqui. Que, na minha visão, voltam também o Rosales, né? O Roberto Rosales, que serviu a seleção da Venezuela e volta pro esporte. Possivelmente vai ser titular, né? Apesar do Anderson gostar muito do Eduardo. Mas vamos ver o que vai acontecer, tá? São boas notícias do esporte. Eu acho que tem mais boas notícias do que notícias do Luiz. Eu acho que o que vai pesar pro esporte vencer contra o ABC é exatamente o emocional desses jogadores. E principalmente o emocional do técnico Anderson Moreira, do Esporte Clube do Recife. Mas eu quero ver a tua opinião. Gostou das informações? É um vídeo cheio de informação. No mínimo, merece um likezinho no seu aí, tá? E uma inscrição se você não é inscrito. Então dá essa moral pra gente que a gente tá muito próximo, irmão, de bater a marca de 47 mil inscritos. Tá faltando agora, nesse momento, um pouco menos aqui de 300 pessoas pra bater 47 mil. E eu quero bater 48 mil esse mês, tá? Então, pô, dá essa moral pra gente aí. Te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like. E daqui a pouco eu volto com mais informações pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.